O Brasil Paralelo mostra a dignidade da nossa nação, da sua origem belíssima. Os valentes e heróicos portugueses que fizeram aqui uma nação ocidental na América do Sul, enfrentando todas as dificuldades de uma pequeníssima nação, com uma pequena população, povoar um continente, defendê-lo e protegê-lo de invasões estrangeiras. A história do Brasil é cheia de episódios maravilhosos que são mantidos ocultos para que este povo se revolte, se revele, se despreze e fique vulnerável aos mal-intencionados que se aproveitam sistematicamente disso e fazem isso com a história de todos os povos do Ocidente. Esse problema que nós temos aqui no Brasil, ele acontece também em toda parte. nesta revisão da história, nesta história crítica, que esconde o que é bom, se aproveita do que é mau para criar conflitos, tensões políticas que servem aos maliciosos, aqueles que têm péssimas intenções de estabelecer, porque não buscam a verdade histórica, eles buscam o poder de qualquer modo. Podem ser palavras duras, mas são palavras necessárias. Mas esta é a realidade, isso está acontecendo nas salas de aula em todo o Ocidente.